Eu sou uma joelha Eu sou um cara bacana E quando a gente briga e vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco chumento Mas você sabe que eu sou foda de cama Por isso que me dá Tá na jurada Tá na jurada Tá na jurada Tô pra ver alguma coisa maior que Pra você não parar de dançar Tá na jurada 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 Tô pra ver alguma coisa maior que Sai aqui Sai aqui Sai aqui Sai aqui Mesmo se eu quiser Eu não vou ligar pra meter uma mala O que ela fez Eu virei freguês Mas não pega nada Se me convidar pra eu tomar um café Tem que ser sem roupa Mas eu pira o chá que é pra relaxar e te deixar louca Mas eu pira o chá que é pra relaxar e te deixar louca Eu tô muito louco de saudade da malvada Era só semana Além de voar a cama e faixa feita na porrada É só pampada Eu tô muito louco de saudade da malvada Era só semana Além de voar a cama e faixa feita na porrada É só pampada É só pampada É só pampada É só pampada Nosso bonde é mil grau É o bonde dos louco Rumo ao litoral Arrasante bem louco Sem limite vai É J. Felipe É J. Elizeu C. W. B. A mulherada fica louca Eu tô com todos A fãs seco de todo Não é luxo, fome Não sou vitorioso Eu saí da pampada E ela permanece em mim Deixei de cortar Obrigada Pra contar Dindim É hoje Que o nosso bonde vai cair pra night E a nega diz que quer me acompanhar Eu saio cedo e só volto mais tarde Sei lá Se vai eu nem retorno e fico bem Por lá É hoje Que o nosso bonde vai cair pra night E a nega diz que quer me acompanhar A pista não passa Tem que respeitar Se vai eu nem retorno e fico bem A areia da praia balançando Tu, tu, tá lançando Tu, tu, tá lançando Tu, tu, tá lançando Tu, tu, tá lançando Vai E J Felipe CWB Pra galera dele Ponto final E J J J J J J J Eliseu CWB E mais Da EJ Felipe CWB Da equipe Os Descarados Uma parceria de grande estilo Quando ela escuta Já quer embrazar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrazar Ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda 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 Vai tremendo a bunda 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 Vai tremendo a bunda 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 Esse é o procedimento Quando tu paga um babão Esse é o procedimento Quando tu paga um babão Vou tacar no bumbum Dela Eu vou tacar no bumbum A novinha me falou Que hoje quer levar o bumbum A novinha me falou Eu perguntei pra ela Pode botar no bumbum Ela falou pra mim Ela falou pra mim Eu vou tacar no bumbum Dela Eu vou tacar no bumbum Vou tacar no bumbum Dela Eu vou tacar no bumbum Dela A novinha me falou Que hoje quer levar o bumbum Eu treino bumbum Jamal Hum Eu treino bumbum Juntos Juntos Juntos